Dois adolescentes foram apreendidos e um homem preso após roubarem usando um simulacro de pistola em Governador Valadares. O roubo foi registrado na madrugada do último sábado na região central da cidade. É, tem simulacro, tem facão no meio, ó, facão tá até, tem uma bainha de papel lá, ó. É, Alessandra, ó Alessandra, você vai contar da sua ocorrência pra gente, por favor? Isso foi de madrugada, né? Ei, Nico, exatamente, foi de madrugada no centro de Governador Valadares. De acordo com as informações da Polícia Militar, o homem, ele caminhava pela Rua Peçanha, quando três indivíduos, três pessoas, de bicicleta, armados com facão e supostamente com uma arma de fogo, abordaram essa vítima, anunciaram um assalto e levaram dele um celular e também objetos pessoais, né? A carteira com documentos e também cartão de crédito. Assim que esses homens foram embora, a vítima avistou uma viatura da Polícia Militar, pediu socorro e imediatamente a viatura começou o patrulhamento. O patrulhamento é feito na região e na Avenida Brasil, os militares encontraram alguns suspeitos, pessoas próximas ali, que tinham todas as características das informações passadas, então, pela vítima. Esses suspeitos foram abordados e com eles a polícia encontrou os objetos pessoais dessa vítima, né? A carteira com os cartões de crédito e também com documentos e também as armas que teriam sido utilizadas nesse assalto. O facão e uma réplica de arma de fogo. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Nicomets, é com você.